Hoje, 150 romeiros vão sair de Cascavel rumo ao Santuário de Aparecida do Norte, de onde trarão a imagem peregrina. Fernando Lopes volta com informações pra gente. Tudo isso faz parte aí da preparação de mais uma edição da Festa da Padroeira. Fernando, os romeiros estão participando, inclusive, da missa nesse momento, é isso? É isso, Fer, a missa começou agora há pouco, faz uns 5 minutos, começou meio dia 15, tá prevista pra terminar ali por meio dia e meio, meio dia 40. Nós acompanhamos agora aqui na Catedral Aparecida, em Cascavel, a presença, né? São 150 romeiros que logo após a missa vão embarcar nos ônibus com destino à Aparecida do Norte. Serão horas de trajeto e eu vou conversar com a Silvia Valério, uma dessas romeiras, né? Pela primeira vez que está embarcando junto, qual que é o sentimento de fazer parte de tudo isso, Silvia? É uma emoção muito grande, porque a gente tem essa devoção à Mãe de Jesus, à Nossa Senhora, a Padroeira do Brasil. E a gente tem muito o que agradecer e pedir, agradecer por todos, a família, o povo brasileiro, o povo cascavelense, né? Então, a gente vai fazer isso, rezar por todos, pedir, agradecer, né? Há mais de 20 anos eu tive um câncer de mama, então eu também fui pra São Paulo na Aparecida agradecer a cura. E já fui, essa é a quarta vez que eu tô indo, mas a primeira vez que eu tô indo com os romeiros buscar a imagem pra trazer. Vai ser uma emoção única. É uma missão especial esse ano, né? Trazer a imagem. É, no domingo de manhã a gente retorna e trazendo a imagem. Vai ser uma emoção, assim, indescritível, né? Que a gente não sabe nem como. Sempre só agradecer, agradecer. Obrigado, Silvia. Boa viagem, serão horas de viagem até Aparecida, mas que vale a pena, né? Para os fiéis. E como eu disse, né? A imagem, então, uma cópia da imagem, ela será trazida aqui pra Cascavel e há a previsão de que ela circule por cima da cidade num helicóptero. Mas tudo isso, toda a programação completa, você confere no nosso portal tarubanews.com. Vocês ficam com imagens aqui da Missa dos Romeiros. Logo após a missa, então, eles embarcam nos ônibus com destino à Aparecida do Norte. Fernando, Ivan, volto com vocês. E aí, sim, da minha decisão da Missa dos Romeiros.